A apanhada dele mancha. Boa tarde, Kelly. Um abraço pra você, pra quem tá acompanhando o Balanço Geral com a gente nesse dia tão especial. Já sabemos quem é a campeã do Carnaval 2024 aqui de Florianópolis. A festa ainda continua. E a gente preparou algumas dicas, algumas sugestões pra quem ainda quer curtir essa terça-feira de Carnaval. Espaço todo seu. Começar com o esporte, então. Deixa eu começar atualizando o Mundial de Surf. Ontem falamos aqui que o bicampeão Felipe Toledo resolveu dar uma pausa na carreira e nem vai participar da segunda etapa do CT, o Championship Tour, que deveria ter começado ontem lá no Hawaii, mas não rolou. A falta de ondas transferiu, por enquanto, a etapa para hoje. Daqui a pouco, às 2h45, horário de Brasília, a organização do evento. E os surfistas conversam, fazem uma roda, analisam as condições do mar pra ver se rolam ou não as baterias. No masculino, o time do Brasil entra com 7 surfistas. No feminino, Tatiana Webston-Webb e Luana Silva representam o time verde e amarelo na elite do surf mundial. Essas imagens que estamos vendo é da competição da etapa do ano passado. Celebrando o Carnaval e a vitória da União da Ilha da Magia, lanço uma pergunta pra você aí de casa. Você sabe quem é Pedro Barros, o skatista que inspirou o enredo da escola? Matheus Alves, conta pra gente. Pedro Barros é manezinho, nasceu no dia 16 de março de 1995 e desde criança já demonstrava paixão pelo skate. Pedro cresceu no bairro Rio Tavares e em 2010 conquistou sua primeira grande competição na modalidade de parque. O ouro foi no X Games, considerado os Jogos Olímpicos dos esportes radicais. Depois desse título, Pedro Barros conquistou o X Games mais cinco vezes. Também já ficou no topo do pódio no Ball Arama e na World Skateboard Championship. Participou das Olimpíadas de Tóquio, onde levou a medalha de prata e segue como um dos grandes nomes para os Jogos de Paris neste ano. Sua vida também está ligada à música. Em 2022 lançou o EP Life Lovers, o primeiro com a banda PB e Amantes. Na passarela do samba, levantou mais um título este ano. Música, skate, carnaval, uma união campeã. Pedro Barros, parabéns, talento aí no skate nacional, mundial, né? Tive a oportunidade de conhecer o Pedro quando ele era muito jovem, tinha oito, nove, dez aninhos, lá na Raia de Venturi, pista lá também na região do Rio Tavares. Outro personagem especial nesse bicampeonato da União da Ilha é o Marcelo Perna, um dos fundadores da escola e puxador de samba da UIN. No ano passado, ele foi um dos entrevistados do projeto Floripa 350 e NDTV e contou pra gente como é ser um ator do Cirque du Soleil. Eu resgatei um trechinho, um pedacinho dessa reportagem pra gente curtir mais uma vez. Nossa última parada é nos Estados Unidos, onde o espetáculo Corteu, do Cirque du Soleil, faz uma temporada. Há dez anos, o manezinho Marcelo Perna é o palhaço branco e o backup do Mauro, o principal personagem do show. Ator, músico, carnavalesco, foi um dos fundadores da escola de samba União da Ilha da Magia. Marcelo, criado na região do Banco Redondo, na Mauro Ramos, hoje vive literalmente uma vida de palhaço ao redor do mundo. Nunca, nunca me vi, nunca me imaginei no Cirque du Soleil de apelidade que eu tinha. Não era ginasta, eu não tinha um trabalho específico de clown, né? Sou ator, mas eu não tinha um trabalho específico de clown. E aí ele me deu um DVD e falou, faz um teste e me manda. Aí eu falei, pô, será? Mas já com 44 anos, tantos não na vida. Cheguei em Floripa, fiz o material e aí mandei, eles gostaram, falei, ó, gostamos do seu trabalho, estamos pensando em você para fazer o palhaço branco. Falei, pô, estão pensando em mim. Participar do Cirque du Soleil é um sonho para muitos artistas ao redor do mundo, né, Perná? Tá num lugar onde 99% que deseja nunca vai chegar, essa é a verdade dos fatos. E aí eu assinei o contrato em outubro de 12, em maio, em abril de 2013 eu estrei em São Paulo e hoje estou com 1.766 shows. A cosmopolita Florianópolis é sim uma cidade do mundo. Recebe, acolhe, adota quem quer viver por aqui e exporta também. Temos manezinhos em todos os continentes. Duvida? Toda vez que eu estou no avião, um avião que está chegando em Florianópolis, eu sempre cantarolo na minha mente o ranço de Amor à Ilha. E amo essa cidade, amo a minha escola de samba, amo a minha família, meus amigos, meu entorno e amo arte, é isso. E quando a gente faz tudo com amor, as coisas acontecem. Num pedacinho de terra, perdido no mar, um pedacinho de terra, beleza sem par. Ai, o pirão, a tainha, a tainha com o pirão de nailo, ai, coisa boa. Só pra gente relembrar, conhecer um pouquinho mais aí do bicampeão do carnaval, Marcelo Perna. Se é um trechinho da matéria, manezinhos pelo mundo, procura lá no ndmais.com.br pra curtir a matéria completa. Superprogramação de verão e carnaval do P12 termina hoje com mais um grande show, Turma do Pagode. A festa é no estilo Pool Party, já começou ao meio-dia, mas vai até às 10 da noite. Ingressos no simpla.com.br. E atenção você que é assinante do Clube ND. Tem vantagem, tem desconto, 20% no valor do ingresso. Uma superprogramação foi montada, DJs internacionais, teve Jorge Benjó, Jota Quest, muita coisa legal. A programação termina hoje com Turma do Pagode, aumenta um pouquinho o som. Temos uma programação muito legal também de carnaval hoje no centro-leste de Florianópolis, conhecido também como Centro Antigo. Termina hoje com bandas e DJs no palco montado no encontro entre as ruas Vitor Meirelles e Nunes Machado. É tudo de graça, é só chegar. Os agitos começam às 3 da tarde com a fanfarra da ponte, tá na tela do Balanço Geral. Na sequência o DJ boliviano Pancho Valdez, depois tem os sambas de Macumba, DJ Chong e a festa termina às 11 horas da noite. Haja Fôlego, com a banda Lama Sal, prestando um tributo ao saudoso Chico Science. Tá aí na tela! Os tambores da Lama Sal, do Lama Sal vão tocar hoje no centro às 11 da noite. Para a criançada que sempre tem aquela energia extra, hoje tem o tradicional bailinho infantil com DJ Jamafra na célula cultural que fica no bairro João Paulo. As crianças não pagam e adultos pagam 10 reais. O Jamafra, que é um dos preferidos aqui do quadro, é cantor, compositor, DJ, tem um trabalho muito influenciado pela música brasileira, mas também é um especialista nas picapes, nos sacolejos carnavalescos para a criançada, para os pequenos. Essa música ele gravou com a filha dele. Aumente o som! Letra que ainda está muito atual, falando que o mosquito incomoda demais. Naquela vibe do pagode, do samba de primeiríssima qualidade, hoje tem Quinteto S.A. no Vereda Tropical, que fica na Barra da Lagoa. É a festa Quinteto Folia a partir das 7 da noite. Daí já sabe, né galera de casa, aqueles sambas clássicos, muito anos 90, tem axé, tem dancinhas, versões para grandes sucessos da música brasileira e, claro, as autorais do Quinteto. Pode preparar um calçado confortável, a roupinha mais leve, aquela inseparável garrafinha d'água e a garganta, porque você vai dançar e cantar muito. Duvida? Aumente o som então! Foi o quê? Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Show do Quinteto, é aquela ordem ali, o calçado confortável, a roupinha leve, a aguinha e a garganta. Você canta e dança demais. É muito gostoso, realmente. Duas, três horas de show sem parar. O Demi para o intervalo com um pouquinho mais de Quinteto, pode ser, Kery? Por favor, né, vamos. Pode ser? Vamos. Na tela do balanço geral. Só se você dançar comigo, hein? Mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Quase uma boca só